Oi, oi, gente, tudo bem? Eu não sei se o vídeo tá escuro, eu acredito que não, que eu fiz todos os testes possíveis. Talvez tenha um fio aqui incomodando a Claudina, mas ele não me incomoda porque eu não tô vendo ele, tá? Então, Claudina, você que lute com o seu toque. E hoje eu tô lutando muito contra o barulho, então provavelmente vai aparecer mais barulho do que normalmente já aparece aqui no canal. Mas antes da gente começar o vídeo, né, por favor, curta, compartilha, já deixa curtido aí o vídeo, já compartilha com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Siga, né, se inscreva no canal porque isso daí ajuda muito, tá bom? Na divulgação e pra plataforma entender que o conteúdo desse canal é interessante. E agora voltando às aulas, né, de cenografia, que a gente deu um belo, digamos, parênteses aí nas últimas aulas, né, falando sobre algumas técnicas e assuntos bem específicos dentro da cenografia, minha vizinha querendo aparecer no vídeo. Falando sobre psicologia das cores, as teorias das cores, né, que foram se desenvolvendo conforme o tempo, e até mesmo teorias e pesquisas dentro do campo de iluminação que começam a surgir aos montes quando o teatro finalmente vai para o ambiente interno. O que acontece também nesse meio tempo entre o teatro ir para um lugar interno são as construções de grandes templos, né, templos do teatro, mas de grandes teatros financiados pelos governos, né, no caso, não interessa qual o tipo de governo, como que era na época que a gente estava focando aqui, mas não, né, é sobre a cenografia. Então, essas construções, esses grandes prédios, teatros, que estão aí até hoje, muitos deles, são peças cruciais para o desenvolvimento do próprio teatro. E como ele vai se desenvolver no decorrer do tempo. E um desses desenvolvimentos é, na verdade, a separação entre o teatro e a música, né, que antes eram bem intrínsecas uma à outra. E começam as óperas, né, onde a gente tem um grande, digamos, o maior precursor do desenvolvimento do teatro nas questões tanto técnicas, quanto em todas as outras, como a própria construção dos ambientes onde as peças de teatro, as óperas vão acontecer, se dão muito pelo desenvolvimento das óperas. Então, muito do que a gente conhece hoje como estrutura de teatro partiu não só o teatro grego, a gente pode falar que ele foi o primeiro, né, separador, né, de divisor de águas dentro do teatro. Eu considero a ópera, o início da ópera, como o segundo, né, porque suas grandes estruturas necessárias para que a ópera acontecesse, toda a movimentação que ocorre por trás, o grande investimento que existe para que uma ópera aconteça, as estruturas que são montadas, tanto físicas fixas como físicas temporárias, são de grande ajuda, né, para como a gente conhece o teatro hoje. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, né, vamos lá começar de uma tacada só. Nossa, eu já fiz toda essa introdução gigantesca aí, né, para falar com vocês, e para a gente começar o vídeo, então, pode ter certeza. Esse vídeo de hoje pode ser que fique muito longo. Então, talvez eu tenha que dividir ele em duas partes, tá? Se ele for dividido em duas partes, vocês vão ficar sabendo agora, que eu vou colocar bem aqui embaixo, bem grandão, e a Claudina vai me ajudar avisando, né? E aí, caso o vídeo seja dividido em duas partes, eu vou fazer uma pequena introdução no final, quando eu terminar de gravar o bloco completo. Bem, eu já disse, né, que a ópera, né, as óperas surgiram da separação da parte lírica ou cantada do teatro, né, que ocorreu nessa época, para um bloco só dela, né, a ópera virou um bloco único. E o que difere uma da outra é que o teatro a gente conhece, né, são leituras, basicamente leituras, são interpretações de textos, A ópera, na verdade, ela é como se fosse, sei lá, uma forma bem simplificada, tá? Como se eu estivesse cantando essas interpretações, no estilo lírico, né, claro, e normalmente acompanhado de orquestra. As óperas, elas normalmente são divididas em atos, porque são peças muito extensas, normalmente com durações de duas horas e meia a quatro horas, dependendo da ópera. E tem as operetas também, que são óperas menores e com histórias um pouco mais simplificadas, que duram ali entre uma hora e meia a duas horas e meia, três horas de ópera. E esses atos, dentro da ópera, eles são muito separados, eles são bem claros, onde a gente, dentro de cada ato, que realmente são intervalos, existem intervalos entre um ato e outro, normalmente, de cinco minutos, entre o primeiro e o segundo, de dez a quinze, entre o segundo e o terceiro, e mais de cinco a dez minutos no último ato. E eles são divididos como nós dividimos hoje, hoje, né, e sempre a... a fórmula narrativa, né, onde eu tenho apresentação, desenvolvimento e finalização. Na ópera, normalmente, a gente tem mais um, que é, além de ter apresentação, desenvolvimento e finalização, a gente sempre tem uma reviravolta no meio da história. E, normalmente, são histórias dramáticas ou românticas, né? Existem óperas aí no meio que são de outras temáticas, mas a mais comum são os romances e os dramas. E, lembrando, todas elas sempre cantadas, então, dificilmente, praticamente impossível você encontrar uma ópera, a não ser que seja uma forma nova, que estão tentando inserir, de você ter uma parte falada, né? Por mais que existam falas dentro da ópera, elas são cantadas. E elas são cantadas de forma extensa, como eu já disse, né? Não só a parte é cantada, como elas são cantadas, normalmente, em uma forma um pouco mais lenta, onde eu tenho um esticado da palavra, né? Eu vou ver se eu consigo colocar alguns trechos ou algumas óperas completas. Tem alguns teatros ao redor do mundo que disponibilizam as óperas completas ou trechos importantes. Em alguns canais no YouTube ou no próprio site deles, eu vou ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Vocês vão entender bem do que eu tô querendo dizer. E a ópera, assim como o teatro, né? Antes da ruptura do teatro com a nobreza, né? Ter o seu próprio espaço. A ópera, ela também dependia de investimento, né? Porque, diferente da peça de teatro, onde normalmente muita coisa era improvisada, a ópera, ela era, primeiro, antes de tudo, né? Você precisava ter um compositor que trabalhasse nessa ópera. Elas eram escritas normalmente por algum compositor, que hoje a gente conhece, né? Vários deles, como Beethoven, Verdi, Puccini, são todos compositores famosos, e todos eles eram financiados pela própria nobreza. Aqui eu vou segurar, da mesma forma como eu faço nos outros vídeos, a nobreza pode ser tanto a coroa, quanto algum político, como algum mecena, né? Que fazia patrocínio de arte. Então, normalmente, eles tinham um compositor que era da própria... financiado por eles, né? E ele ficava inteiramente na disposição de fazer essa peça encomendada, ou seja lá o que for. Como, por exemplo, Shakespeare tinha suas encomendas de peças de teatro, os mecenas encomendavam operetas ou óperas, né? E esse compositor ficava inteiramente pra essa composição, às vezes até durante anos, né? Que é... compõe óperas, balés... E normalmente, baseado em algum livro, em alguma outra história já conhecida, como acontece em grande parte das óperas que sobreviveram até hoje, né? Como Romeo e Julieta, que não é de um livro, né? Mas dá pra ser de um livro. Tristão e Solda, La Traviata, todas elas são óperas que vieram da literatura, né? De alguma forma. Assim como muitas outras. Então, durante muito, muitos anos, muitos anos mesmo, as grandes composições das óperas começaram ali numa movimentação muito frenética, a partir de 1700 até 1900, mais ou menos. Em um ritmo realmente frenético. Então, grande parte das composições são dessas épocas. E, de certa forma, existia, dentro dessas formas de composição, desse financiamento, uma pequena competição, né? Porque as óperas, às vezes, elas eram compostas em, sei lá, em um reino, passavam no teatro real, né? Era apresentada. E, assim como as peças de teatro, né? Eles eram feitas algumas apresentações, eram feitas modificações de acordo com o que o público achava. E, aí, se fizer sucesso, era encomendada para que essa mesma peça fosse passada em outros lugares, né? E não só com o balé, mas com a... Não só com a ópera, mas o balé também aconteceu isso. O teatro, eu não tenho tanta certeza se no começo também existia esse intercâmbio, né? Entre as peças. Mas, na ópera, isso era muito comum. A mais antiga ópera, que, assim, meio que foi uma das primeiras onde houve essa ruptura, né? Foi também encomendada por um mecena, que também era compositor. Então, você teve um financiamento, meio que, da pessoa que participava daquilo e fazia. Como que a gente pode dizer, como... Eu sou o compositor, eu posso investir em mim mesmo para poder dar esse tempo e fazer... Ver se esse produto novo que eu estou querendo gerenciar pode dar certo, né? Porque, às vezes, pode ser que seja um tiro muito no escuro, sei lá, um reino, financiar alguém para fazer isso e não sabe nem o que que é. Tchau, tchau.